Tá todo mundo aí! A rosa disparou! A rosa disparou! A rosa disparou! E morçorão! É onze! É onze! Pra cima! E tá morçorão! Tamo junto, meu povo! A prefeita é rosa, a vacia, a milha e o viz é Jorge! Morçorão! É onze! E tamo junto! Alô, meu povo! Rosa Alba tá disparada e vai ganhar de novo! A rosa disparou! 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 A rosa disparou! 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 Ela é querida, atenciosa e sempre trabalhando pelo nosso povo! A rosa disparou! 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 A rosa disparou! 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 Tem jeito não, é ela mesmo, tá na cara todo dia! Tem jeito, volando é para o lado dela! Não tem jeito, é experiência que o povo quer! O trabalho continua, pode importa a fé! Tá garantido, tá na cara todo mundo, tá sabendo! A rosa é de confiança e não tem jeito, pois é ela que o povo quer! O trabalho continua, pode importa a fé! E parará papá, parará papá, é a rosa! Ela mudou nossa história e vamos rumo à vitória! E parará papá, parará papá, é a rosa! Vamos juntos, meu povo! Bota na rosa de novo! Pra cima! A certeza do melhor caminho! É o urso! É a rosa! Tem jeito não, é ela mesmo, tá na cara todo dia! Tem jeito, volando é para o lado dela! Não tem jeito, é experiência que o povo quer! O trabalho continua, pode importa a fé! Tá garantido, tá na cara todo mundo, tá sabendo! A rosa é de confiança! E não tem jeito, pois é ela que o povo quer! O trabalho continua, pode importa a fé! E parará papá, parará papá, é a rosa! Ela mudou nossa história e vamos rumo à vitória! E parará papá, parará papá, é a rosa! Vamos juntos, meu povo! Bota na rosa de novo! Moçorosa escolheu! É a certeza do melhor caminho! É o urso, é o urso, é o urso! É a rosa! A rosa disparou!